11h51, médicos peritos do INSS estão em greve há mais de um mês, isso no Brasil todo. Aqui em Divinópolis, a unidade do INSS tem sete profissionais, sete médicos peritos, mas somente um deles está trabalhando. E nós vamos ver os impactos dessa paralisação, dessa greve. Confere aí. Dona Maria do Carmo se emociona e não sabe mais o que fazer. Por causa de problemas de saúde, ela teve que parar de trabalhar e já está há dois meses sem receber salário, esperando para fazer a perícia do INSS. É difícil, eu sou diabética, eu preciso de alimentação especial, eu não tenho. Então não tenho onde tirar. Anderson passou por uma cirurgia no joelho e também aguarda pela perícia do INSS. Chega aqui para passar no INSS aqui, nos médicos não tem médico, entendeu? Aí as manda remarcar de novo, aí remarca para daqui um mês, dois meses, chega de novo não tem médico. Eu não recebo da cirurgia, porque não estou lá, né? Porque eu estou afastado pelo INSS. E aqui também não paga, não recebe nada, você fica sem nada, sem receber, sem nada. São várias histórias assim na Agência da Previdência Social em Divinópolis. Eduardo veio fazer a perícia, mas foi orientado a remarcar o atendimento. Está ficando muito apertado a despesa e as meninas pequenas também. A greve nacional de médicos peritos do INSS começou no dia 30 de março. Além de reivindicar a contratação de mais profissionais e a recomposição salarial, a categoria cobra melhores condições de trabalho. A pauta de reivindicação, a grande maioria dos pontos são 18 pontos. 15 são basicamente, dizem respeito à organização da agenda, né? Uma agenda, às vezes, com preenchimento sequencial dos horários, uma agenda que seja igualmente completa na parte da manhã e da tarde, né? Um atendimento máximo de agendamentos por dia, coisas básicas que se consegue fazer sem, às vezes, uma publicação de lei, sem nenhum decreto, sem ter impacto financeiro ao governo, coisas de tratativas internas junto à Subsecretaria da Polícia Médica Federal. Mais de 800 mil pessoas em todo o país aguardam por perícia no INSS. O que acontece é que até o final do mês a gente vai estar com mais de um milhão de pessoas aguardando perícia. Quando você fala em benefício previdenciário, você fala em pessoas que não estão em condição de trabalhar. Nós bem sabemos a importância, seja um salário mínimo, para esses segurados poderem pagar sua água, sua luz, colocar o arroz e feijão em casa. A categoria já entregou as reivindicações ao governo federal, mas afirma que, por enquanto, não houve diálogo. Aqui na agência do INSS em Divinópolis, são sete médicos. Dois estão afastados e quatro em greve. Apenas um continua atendendo. Por isso, muita gente não tem nem sequer previsão de quando vai conseguir passar pela perícia. As pessoas que não conseguirem atendimento podem recorrer à justiça. Existem duas formas de eles se resguardarem. Primeiro, é pelo meu INSS. O meu INSS é um acesso que eles vão fazer pelo celular, usando a internet. Eles vão solicitar a remarcação dessa perícia ou prorrogação. E o caso de primeira perícia, marcar a primeira perícia. Então, eles precisam guardar, documentar esses números. Tira o índice do fim da tela e guarda isso. Faz um arquivo no seu celular ou no seu notebook. A outra opção é ligar no 135 e também solicitar esse serviço, remarcação de perícia, e sempre anotar o número do protocolo. Em terceira opção, ir à justiça, buscar a justiça federal de competência da sua região. Os médicos peritos dizem que não há previsão para o fim da greve e reconhecem que os impactos vão ser grandes. Nós já tivemos aí um impacto por conta da pandemia, né? Agora com a greve existe um represado ainda um pouco maior. E esperamos, de fato, assim, que exista uma sensibilização da parte do governo para sentar conosco, renegociar, para que nós possamos, quanto antes seja possível, a gente retornar aos atendimentos, né? Para absorver essa demanda grande. Quem aguarda pela perícia espera que a situação seja resolvida o mais rápido possível. Eu espero que resolva esse trem de pressa, né? Porque isso que já virou, foi bagunça só. Eu estou com o aluguel atrasado, tem conta para pagar, eu não consigo trabalhar, porque eu não tenho o rendimento que eu tinha antes, eu não estou desempregada, eu sou fichada, mas eu não posso retornar, porque eu não consigo. Parou nela. Como é que é o nome dela? O pessoal está verificando. Dona Maria do Carmo. Eu acho que a imagem da Dona Maria do Carmo, né, o que ela fala, o sentimento dela, representa o que a maioria dos brasileiros, das pessoas de bem, sentem num momento como esse. A Dona Maria do Carmo, ela ainda trabalha, mas sempre contribuiu com o INSS, sempre. E no momento que ela mais precisa, no momento que ela mais precisa, ela não é atendida. Se coloque no lugar dela, certamente uma mãe de família, uma batalhadora que acorda cedo, que não pode voltar para o trabalho porque não tem uma perícia que a libera. Se coloque no lugar dos outros entrevistados, como por exemplo, o trabalhador da siderúrgica, que também não pode voltar, que sofreu uma cirurgia e que não recebe. Quem é que vai ajudá-lo? Quem é que vai levar dinheiro, sustento para a casa dele e para os filhos dele? Aí já se passaram praticamente dois meses e o governo federal não senta para tentar resolver a situação. Porque o direito de greve, ele é constitucional, ele é legítimo. Sabem disso. Penso eu que quando se chega a um ponto de greve, é porque outros meios já foram tentados. E o serviço, quando é executado de forma normal, ele já é de péssima qualidade. A gente sabe disso. Aí o cidadão vai ter que procurar. Não adianta procurar um canal oficial, porque não vai resolver, de qualquer forma ele vai ter que esperar. Ou então o cidadão tem que procurar a justiça, e aí nós sabemos o quanto também às vezes demora. Mas, e até lá? Como é que ele vai comer? Como é que ele vai vestir? Como é que ele vai pagar as contas? Quem vai pagar para ele? É por isso que eu falo, minha gente. Vamos ter muita consciência na hora de escolher os nossos representantes. Essa situação aí, ó, de atendimento, de péssimo atendimento do INSS, vem de anos. Conheço, por exemplo, a doutora Marcela, que está há anos lutando aí para tentar dar dignidade, fazer, ser respeitado o direito do cidadão, que está lá na Constituição. Avalie.